E vamos que vamos galera! Galerinha, chegamos aqui em mais outro boss com o nosso querido e amado protagonista do game Dark Souls 3, mas vindo de Castlevania, Simon Belmont. É galera, Simon Belmont aí, só com um chicote. Chegamos em mais outro boss, vamos lá, diretamente para o bicho galera, vamos enfrentar aí o nosso querido Destruidor de Deuses Aldrich, o Devorador de Deuses. Aldrich é o Devorador de Deuses. Bom, vamos fazer esse quarto caminho aqui, para deixar já preparada, não sei como é que vai ser o bicho. Vamos embora galera, vamos partir. Vamos que vamos, lembrando galerinha, chinelada no joinha, viu? Chinelada aí no joinha, hein? Esqueceu da chinelada no joinha. E vamos embora. Proteção. Galerinha verde. É, tem um danos interessante esse chicotinho galera, é o chicote aí, deu em um... Agora que ele vai lançar as flechas, é o filha da mão, né? Filha de uma erva. Filha de um dano interessante, eu tô gostando galera, tô gostando. Filha de um dano interessante. 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 Devia ter entrado, ah não tem nada, é ele com essa giratória dela morte é está indo Esperou o momento certo A geratória dele aí Ah O que foi, jovens? Que beleza, galera Não foi difícil matar o Aldrich Sei que fosse dar mais trabalho Mas... O que foi? O que foi? É aí nosso querido e amado Simon Belmont Detanando os bosses, galera E vamos partir pro próximo E vamos que vamos No próximo eu vou ter que usar uma espada, galera Infelizmente não vou usar machado, viu? Não vou usar chicote No próximo eu vou ter que usar Essa espada aqui Para acabar com o boss, galera No próximo boss E vamos embora, galera Vamos que vamos E fui!